Hoje eu tô agasalhado aqui porque aqui no sul tá bem frio, mas eu vim dar pra vocês uma dica que é onde conseguir partituras gratuitas, partitura pra piano, pra violino, violão, guitarra, tanto faz. Eu tô falando do site IMSLP, que eu vou deixar pra você o link na descrição, mas vou mostrar aqui na tela também. Ela tem algumas partituras contemporâneas também, algumas partituras não convencionais, mas principalmente de música clássica. E se você ainda precisa relembrar ou não sabe ler partituras muito bem, eu vou deixar também uma aula onde eu ensino isso em menos de 5 minutos. É sério mesmo. O link vai tá aqui em cima, mas eu vou deixar na descrição pra você também. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo todo mundo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa também as notificações porque toda semana eu tenho aulas de 10 ou mais minutos, com assuntos mais elaborados e esses videozinhos curtinhos só com algumas dicas. Então era isso por hoje e até a próxima!